Pra Conquistar Uma Mulher Ela não quer Quem toma o uísque levante a mão Quem toma o uísque levante a mão Levante a mão A mulherada levante a mão Levante a mão A mulherada levante a mão E por favor apague a luz A luz A luz A luz A gata chega na festa Ela se excita Levanta a garrafa de uísque Vai bebendo até Pra conquistar uma mulher Vou te dizer como é que é Não ofereça sua cerveja Você viu que ela não quer Pra conquistar uma mulher Vou te dizer como é que é Não ofereça sua cerveja Você viu que ela não quer Quem toma o whisky, levante a mão Quem toma o whisky, levante a mão A mulherada, levante a mão Levante a mão, a mulherada levante a mão E por favor apague a luz A luz, a luz, a luz A gata chega na festa, ela se excita Levanta a garrafa de uísque e vai bebendo até Na bica, 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 bica Na bica, 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 bica E por favor apague a luz A luz, a luz, a luz A gata chega na festa, ela se excita Levanta a garrafa de uísque e vai bebendo até Na bica, 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 bica Na bica, 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 bica Obrigado.